Durante a décima edição do evento Brasil Conferência, o ministro Luiz Fux enfatizou a necessidade de uma grande regulação da inteligência artificial no Brasil. Em sua fala, Fux destacou que a inteligência artificial, em muitos aspectos, supera a capacidade humana, tornando vital uma supervisão adequada. Ao lado do procurador-geral da República, Paulo Gonet, do advogado-geral da União, Jorge Messias, e da conselheira do Conselho Nacional de Justiça Renata Gil, Fux expressou preocupações quanto ao potencial da inteligência artificial em influenciar aspectos cruciais do Estado de Direito e da vida das pessoas. Ele alertou para os riscos de uma inteligência artificial alimentada por preconceitos discriminatórios, que podem desconsiderar direitos fundamentais. Eu tenho uma versão à possibilidade que a inteligência artificial seja preditiva no sentido de definir o Estado de Direito, liberdade e a vida das pessoas. Por outro lado, também entendo que devemos voltar os olhos para essa novidade, disse Fux. Imagina uma inteligência artificial alimentada por vieses discriminatórios e que não obedecem direitos fundamentais, emendou. O magistrado também declarou que a adoção da inteligência artificial no judiciário não pode ser feita goela abaixo da Constituição. Ele abordou a carga de processos que chegam ao Supremo, enfatizando a importância de se evitar sobrecarregar a corte com questões que poderiam ser tratadas em instâncias inferiores. Fux criticou a mentalidade que tende a encaminhar automaticamente questões judiciais ao STF. Tudo hoje se empurra para o Supremo Tribunal Federal. Quando é que o processo vai para o Supremo? O pessoal pergunta quando vai, não quando volta. Nós somos 11 ministros, fazemos às vezes o papel de 20 mil magistrados, lamentou Fux.